Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez à Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro, de Matemática e Raciocínio Lógico, e estou aqui hoje para falar para ti nessa videoaula do nosso primeiro aulão grátis voltado para o IBGE. Nessa videoaula a gente vai resolver 10 questões, todas elas da Banca FGB, que é quem vai organizar o teu concurso agora em 2017. Algumas questões inclusive são de provas anteriores do próprio IBGE. Então a gente pede a sua máxima atenção para que você fique até o final conosco. A gente de antemão pede para que você se desvincule das redes sociais, para que você possa de fato se concentrar no seu objetivo principal, que é a sua aprovação nesse concurso tão esperado por muita gente. Então saia das redes sociais, foque realmente aqui no seu objetivo, que é a busca pela sua vaga nesse concurso. Tá certo? Beleza? Então vamos em frente. Como eu te disse, esse é o nosso primeiro aulão para o IBGE, voltado para a parte de Matemática e Raciocínio Lógico. E aí a gente aproveita nesse primeiro aulão para mostrar para vocês aqui a importância da disciplina matemática e o Raciocínio Lógico Quantitativo. Então olha só, nós temos aqui dois quadros. O de cima, que é voltado para o cargo de ACM, para a função de agente censitário municipal, e agente censitário supervisor, ACM e ACS, e o de baixo, que é voltado para a função de recenseador. Então observe que para o cargo de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, das 50 questões, você tem 10 questões envolvendo o Raciocínio Lógico Quantitativo. Tá certo? E para a função de recenseador, das 40 questões da prova, 15 questões são de Matemática. Então essa videoaula nossa serve tanto para quem vai fazer o concurso para ACM e ACS, quanto quem vai fazer também para recenseador. Então se você está nesse mecanismo aqui de estudo para esse concurso, para qualquer uma dessas funções, não perca essa aula até o final. Tá beleza? Bem, adiante nós vamos mostrar para você aqui, para você ter uma noção do que que é, o que que será cobrado nessa prova. Para quem vai fazer o cargo, a função de recenseador, nós temos números inteiros e racionais, operações e propriedades, problemas, números e grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples, cuidado, às vezes a pessoa acaba estudando a composta também, não há necessidade porque a prova está cobrando apenas regra de três simples, porcentagem, juros e descontos simples, cuidado também, às vezes a pessoa peca por excesso, acaba estudando juros compostos, não vai cair, tá? Equações no primeiro grau, problemas MDC e MMC, medidas de comprimento, superfície, volume, massa e tempo, sistema métrico decimal, leitura, interpretação de tabelas e gráficos. Esse é o conteúdo para recenseador. Se você vai fazer para a função de agente censitário municipal e agente censitário supervisor, você vai ter esse conteúdo aqui. A avaliação da habilidade do candidato em entender a estrutura lógica de relações entre pessoas, então é mais voltado para a partir do raciocínio lógico quantitativo. As questões das provas poderão tratar as seguintes áreas, estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, aritmética, álgebra e geometria básicas. Então aqui voltado muito para a parte de raciocínio lógico e a parte do recenseador voltado mais para a matemática em si, tá certo? Bem, olha só, como eu falei para você no início dessa videoaula, nós separamos 10 questões, todas as 10 questões são de provas anteriores. Procuramos buscar provas recentes para dar o norte realmente para você. Não adianta fazer o concurso sem olhar para a banca. Às vezes o candidato é muito bom em matemática, mas de uma determinada banca. Você tem que ser bom na matemática para esse concurso da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Não importa SESP, não importa FCC, o objetivo para esse concurso é a Fundação Getúlio Vargas. Beleza? Vamos lá então. Olha só, então nós temos aí a nossa primeira questão, veja que a gente já começa com uma questão que caiu na prova do IBGE no ano de 2016. As meninas Alice, Beatriz e Célia brincam na balança. Alice e Beatriz juntas pesam 100 quilos. Alice e Célia juntas pesam 96 quilos. E Beatriz e Célia juntas pesam 108 quilos. Beatriz pesa... Então ele quer saber Beatriz. Eu gosto de usar sempre as letras representativas de cada nome e não aquele negócio de XYZ, né? Porque às vezes confunde. Então aqui está bem fácil. Então vamos usar A para Alice, B para Beatriz e C para Célia. Quando ele falou que Alice e Beatriz juntas pesam 100 quilos, eu vou escrever da seguinte forma. A mais B é igual a 100. Alice mais Beatriz é igual a 100. Alice e Célia juntas pesam 96. Então A mais C é igual a 96. Beatriz e Célia juntas pesam 108. Então B mais C é igual a 108. Beleza? Veja, pessoal. Olha só. Ele quer saber o valor da Beatriz, tá certo? O que a gente pode fazer, por exemplo? Nós podemos fazer o seguinte. A gente pode... Nós temos três equações. Cada uma equação com duas variáveis. O que a gente pode fazer, então? A gente pode isolar, por exemplo, aqui o A. E aí você vai ter que ir passando o B para o outro lado. A é igual a 100 menos B. E aqui, nessa terceira equação, eu posso isolar o C. Então eu vou ter o quê? C é igual a 108 menos B. Tá certo? E olha só, pessoal. Bem aqui, na equação de número 2, eu tenho que A mais C é igual a 96. Quem é o A? O A é 100 menos B, mais o C. Vou colocar de outra cor para facilitar você a entender. Mais o C. Quem é o C? 108 menos B. Igual a quanto? Igual a 96. Então aqui, nessa questão, você está diante do assunto equações e problemas do primeiro grau. envolvendo, inclusive, um sistema de equações, onde você tem três equações com três variáveis. O que a gente pode fazer aqui? Menos B somado com menos B dá menos 2B. Menos 2B. O que mais que a gente pode fazer? Nós temos o 100 somado com 108. Então vai dar 208. Então, menos 2B mais 208, igual a 96. O 208 passa para o outro lado, trocando de sinal. Ele está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, você terá 96 menos 208. Então, você vai ter menos 2B, igual a 96 menos 208. Vai dar menos 112. Como você tem uma equação onde a variável está negativa, você deve fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Todo mundo vai trocar de sinal. Aqui é menos, menos com menos vai dar mais. Então, 2B igual a menos 112. Menos com menos também vai ficar mais. 112. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 112 dividido por 2 dá 56. Então, observe que na primeira questão da prova do IBGE de 2016, nós trabalhamos uma questão envolvendo equações. Basicamente, é envolvendo o sistema de equações do primeiro grau. Então, 56 kg. A gente observa aqui na alternativa letra E, que era a correta. Mais uma vez, ele pedia Beatriz pesa 56 kg. Se ela quisesse saber outra variável, outro valor, o da Alice ou o da Célia, bastava que você fizesse agora uma substituição. Pegava o 56, por exemplo, e colocava aqui no lugar do B. 100 menos 56, 44. Se fosse aqui, 108 menos 56, daria 52. Ou, no começo da questão, eu isolei o A e o C para que eu ficasse com a equação em função de quem? De B. Por que eu quis ficar com a equação em função de B? Porque ele queria saber o valor da Beatriz. Se por um acaso ele quisesse saber o valor da Alice, eu ia mexer nas equações de modo que eu tivesse como única variável a letra A. Se ele quisesse saber o valor da Célia, eu ia mexer nas equações de modo que eu ficasse como uma única variável com a letra C. Mas veja qual foi o meu objetivo. Eu mexi na primeira equação, mexi na terceira equação com o objetivo de quê? Para quando eu substituísse na segunda equação, eu ficasse com uma única variável. Claro, é evidente que apenas com uma variável ficou muito mais fácil e nós chegamos ao resultado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechamos a primeira questão, então. Vamos lá para a questão 2, também aí da prova do IBGE de 2016. Uma loja de produtos populares anunciou para a semana seguinte uma promoção com desconto de 30% em todos os seus itens. Entretanto, no domingo anterior, o dono da loja aumentou em 20% os preços de todos os itens da loja. Então, preste atenção. Já tinha ocorrido um aumento de 20% e agora ele quer dar um desconto de 30%. Então, esse desconto de 30% já é em relação a um valor que sofreu um aumento de 20%. Essa é uma questão que envolve a porcentagem. É uma questão que já vem na moda durante vários anos. Tanto quando envolve aumentos sucessivos, quanto descontos sucessivos ou como essa. Primeiro um aumento e depois um desconto. Essa sequência de aumentos e descontos tem caído bastante em provas desse tipo aqui, como a IBGE, organizada principalmente pela Fundação Getúlio Vargas. Então, não é um absurdo que esse tema volte a aparecer na sua prova agora em 2017 também. Então, qual é a grande sacada quando você trabalha com uma questão como essa de porcentagem? Onde você tem um valor que sofreu um aumento ou que sofreu um desconto, mas que o camarada na questão não disse quanto era o valor. Basta você atribuir um valor para trabalhar. E qual é a maneira mais fácil de trabalhar com porcentagem? Lembra? O total na porcentagem é o 100%. Então, qual é o bisu? É você usar como referencial o valor 100. Então, você diz aí que o valor é 100. Então, você vai ter o seguinte. Diga que é 100, tá certo? O que aconteceu com esse valor 100? Ele sofreu um aumento. Um aumento de quanto? Um aumento de 20%. É claro e evidente que você sabe que 20% de 100 é 20. Então, esse valor que era 100 passou a ser 120. 20% de 100 é 20. 100 mais 20, 120. E agora, o que ele quer fazer, pessoal? Ele quer dar um desconto. Um desconto de 30%. Meus amigos, aqui há várias maneiras de se fazer. Inclusive, de cabeça é muito fácil. Tem pessoas, por exemplo, que fazem o seguinte. 10%. O que é 10%? 10% é você pegar o valor e dividir por 10. 10% é pegar o valor e dividir por 10. Como aqui é 30%, então, você faz isso e multiplica por 3. Beleza? Então, quanto é 10% de 120? É o 120 dividido por 10. Ou seja, é só tirar um zero. Se você tirar esse zero, vai dar 12. Então, quer dizer que 10% de 120 é 12. Então, quanto é 30%? É 12 vezes 3. Haja vista que 10% vezes 3 vai dar o 30%. Então, 30% de 120 dá 36, está certo? Ou você pode fazer direto. Como é 30%, você tira esse zero e tira esse. 12 vezes 3, 36. Então, você vai descontar. Descontar R$36,00 de 120. Quando você fizer isso, você vai encontrar o valor de 84. Preste atenção. 20% de 120, você acrescentou 20. 30% de 120, você descontou 36. 100 menos 36, é 84. Então, o que acontece aí, meus amigos? Olha só. A brincadeira começou com o valor de 100. E terminou com o valor de 84. Por que nós usamos o 100 no começo da história? Para ficar mais fácil. Por que? 100 menos 84 dá 16. E 16 é quantos por cento de 100? 16. Então, quer dizer que houve uma queda de 16%. É isso que ele perguntou. Na semana seguinte, a loja estará oferecendo um desconto real de 16%. Por que desconto real? É o desconto com relação ao preço inicial. Lembra? Nós tínhamos um valor, esse valor sofreu um aumento de 20% e depois sofreu um desconto de 30%. E aí chegou no valor de 16% de desconto real. Cuidado, que é muito comum nesse tipo de questão, a pessoa pensar da seguinte forma. Como aumentou 20% e descontou 30%, então é como se fosse o seguinte. Aumentou 20% e diminuiu 30%. 20 menos 30% menos 10% e desconta 10% do valor 100%. E aí ia dizer que era a letra A. Veja que, inclusive, tem a alternativa A, que é para o camarada que pensa dessa forma. Como aumentou 20% e diminuiu 30%, 20 menos 30% menos 10%. Então, é um desconto de 10%. Não é assim que funciona. Veja, essa ideia é a ideia do aumento e seguido de um desconto. Se fosse dois aumentos, Lemerson, 20% de aumento e 30% de aumento, eu podia somar 20 mais 30, 50%? Não. Por que não? Porque esse 20% vai em busca desse valor. E este 30% está em busca desse valor aqui. Logo, esses percentuais não podem ser somados nem diminuídos diretamente. Quando é que eu posso somar os dois percentuais ou diminuir os dois percentuais dessa forma? Quando eles forem em relação ao mesmo valor. Se esse 30% fosse de desconto em cima do mesmo valor lá do início, aí eu poderia fazer 20 menos 30 menos 10. Porém, não é. O 20% de aumento é em cima de um valor e o 30% de desconto é em cima de outro valor. Está certo? Beleza? Fechamos, então, a questão 2, uma questão de porcentagem. Vamos, então, passando adiante. Bem, meus amigos, então, antes de nós fazermos as próximas questões, observa aqui o que a gente tem para te passar, tá? Então, a loja do concurseiro, mais uma vez, larga na frente em uma preparação imbatível, uma preparação onde você vai se sentir altamente confiante para poder ser aprovado no concurso do IBGE. Nós temos aqui o pacote do curso completo, né, para o nível médio. Você que vai fazer para o cargo de ACM ou ACS, você tem o nosso pacote do nosso curso completo por apenas R$139,00. Onde você vai ter vídeo-aulas de teoria e exercícios, tá? Mais a postila em PDF, uma postila em PDF contendo todo o conteúdo programático, não só de matemática, como de português e de todas as outras disciplinas, está certo? Várias vídeo-aulas de teoria e também de exercícios. Aulas como essa, por exemplo, que nós vamos trazendo questões da própria banca, para poder dar subsídio para o que você possa se preparar da melhor forma. Então, se você vai fazer para o cargo de nível médio, R$139,00, tá? Se você for fazer para o cargo de nível fundamental, recenseador, a ideia é a mesma, vídeo-aulas de teoria e exercícios, mas a nossa superapostila em PDF com todo o conteúdo programático custando R$99,00. O mais bacana disso tudo, pessoal, é que você pode parcelar isso no cartão de crédito em 12 vezes. Então, imagina aí esse valor aí dividido em 12 vezes com só um pouquinho de juros, então é um valor bem em conta. Onde é que você vai achar informações mais detalhadas sobre o curso, o programa, quem são os professores? Você vai entrar no nosso site, lojadoconcurseiro.com.br ou aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, pessoal, na descrição do vídeo você vai encontrar um link onde vai levá-lo diretamente, basta que você clique, vai levá-lo diretamente para a página do IBGE dentro da loja do concurseiro, onde você vai poder tomar mais conhecimento ainda sobre o que é esse nosso curso completo para ACM e ACS, sobre o que é o nosso curso completo para recenseador, tá certo? E lá você vai poder fazer a sua compra 12 vezes, então, esse valor de 139 ou de 99, tá certo? Então, não percam, é um curso extremamente importante para o teu sucesso, para a tua aprovação e com certeza, com certeza você não vai se arrepender, né? Você entra na plataforma lá, entra no nosso link daqui da descrição que você vai tomar conhecimento de todo o conteúdo, de vídeo-aulas grátis também dos professores, para que você possa ficar atento. E desde já, a gente pede para que você continue conectado conosco aqui no YouTube, que nós vamos postar também outras aulas, para que você possa, não só de matemática, como de língua portuguesa e etc, para que você possa, de forma gratuita, ir conhecendo cada vez mais a loja do concurseiro. A gente aproveita também para te pedir, se você está gostando da videoaula, você aproveita e já dá aquele like, já faz o seu comentário, já faz a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, que é essa ideia, são essas informações que vão fazendo com que a loja do concurseiro seja o curso online que mais cresce no Brasil, tá certo? Então, não perde tempo, muita gente já comprou, já está inscrito, já está elogiando o nosso trabalho. Então, vai lá, clica na descrição do vídeo e no link, R$139,00 para o nível médio e R$99,00 para o nível fundamental, parcelado ainda de 12 vezes, tá certo? Fora isso, meus amigos, presta atenção aí no que nós temos também para te passar, tá? Fora isso, nós temos a nossa Mega Revisão Completa Online. Então, você que vai se preparar para esse concurso, vai ter a chance de comprar, de adquirir também, a nossa Mega Revisão Completa Online. Para o nível médio, serão 6 horas de videoaulas, aproximadamente, e para o nível fundamental, serão 5 horas de videoaulas. No nível médio, você vai pagar um valor de R$25,00. E para o nível fundamental, você vai pagar um valor de R$20,00. O detalhe, meus amigos, é o seguinte, essa Mega Revisão, você vai ter acesso quando? Na semana de véspera da prova, tá? Então, uma semana antes da sua prova, tá certo? Você vai ter acesso a essas videoaulas. Emerson, eu posso comprar desde agora? Pode, só que você ainda não terá acesso, porque ela é de véspera, tá? É nessa revisão que muitas das vezes os professores vão dar aquelas dicas finais, aqueles bisus, aqueles sonhos dos professores e tal. Então, não pode ser desde agora. Você vai ter acesso a essa informação de verdade só na semana da prova, na semana de véspera da prova. E também aqui, um grande bisu é, você também pode parcelar esses valores. Para o nível médio, você pode parcelar em 5 vezes, e para o nível fundamental, você pode parcelar em 4 vezes no cartão, tá certo? Então, veja que são valores bem acessíveis para você se preparar com uma equipe extremamente qualificada, que você que já nos conhece, beleza, mas para quem não conhece ainda, é só você acessar nesse nosso canal aqui no YouTube, que você vai vendo diversas aulas do professor Emerson, da professora Iara, do professor Gilson e por aí vai. Tá certo? Beleza? Então, fica a dica para você, para que você possa pensar bem, com carinho aí, tanto na aquisição do nosso curso completo, quanto na nossa mega revisão. Tranquilo? Emerson, eu quero adquirir os dois. Tem problema? Não tem problema nenhum. Tá certo? Beleza? Vamos então em frente para a questão de número 3. Mais uma questão aí voltada para a Fundação Getúlio Vargas, caiu na prova do IBGE em 2016. A grandeza G é diretamente proporcional à grandeza A, e inversamente proporcional à grandeza B. Então, é uma questão que vai envolver regra de 3, tá certo? G, A, B, B. Apesar dessa questão ser uma regra de 3 que envolve, já puxando para a regra de 3 composta, nós vamos resolver. Por quê? Se você sabe fazer regra de 3 composta, você sabe fazer regra de 3 simples, tá certo? É o foco da tua preparação? Não. O foco da tua preparação é pensar na regra de 3 simples. Mas a gente vai trabalhar com essa composta, e eu vou te mostrar que, na verdade, eu acabo transformando a composta em regra de 3 simples. Tá certo? Fica tranquilo que você vai entender já, já. Olha só. G é diretamente proporcional à A, e inversamente proporcional à B. Aí, olha o que ele fala aí. Agora, sabe-se que quando o valor de A é o dobro do valor de B, então, olha só, eu vou chamar o valor de B de B. Então, o valor de A vai ser o dobro de B. Duas vezes B. O valor de G, nessa hora, vale 10. Então, o valor de G é 10 quando o valor de A for o dobro do valor de B. Tranquilo? Quando A vale 144 e B vale 40, o valor de G é, está aqui, então, X. Como é que a gente costuma fazer regra de 3, meus amigos? No local onde tem a variável, a gente já coloca uma seta para baixo. E aí, já aproveita e escreve aqui. X é igual, coloca o traço da divisão. O valor que fica na mesma coluna da variável, eu já coloco aqui em cima. Uma forma de facilitar a nossa vida. A questão já me disse que a grandeza G é diretamente proporcional à A. Quando é diretamente proporcional, eu coloco uma seta no mesmo sentido. Note que a seta da variável eu coloquei para baixo. E nas minhas aulas eu sempre coloco essa seta para baixo. É uma espécie de norte, é uma espécie de orientação para a gente. Ah, mas eu sou acostumado a colocar para cima. Não tem problema, mas nas nossas aulas a gente vai sempre colocar para baixo. E essa outra seta está para baixo para dizer o quê? Que ela é diretamente proporcional à grandeza A. G e A são diretamente proporcionais. O valor que ficou na ponta da seta, que foi o 144, fica aqui em cima. E o valor que não está na ponta da seta, que é o 2B, fica embaixo. Sempre dessa forma. E o que ele falou mais? G é diretamente proporcional à A e inversamente proporcional à B. Então, quer dizer que a seta aqui no B é voltada para cima. Por quê? Para comparar com a de G e você observar que elas são inversas. Quem é que está na ponta da seta? É B. Então, B vai lá para cima e 40 vem para cá, para baixo. Se tiver mais dúvidas sobre isso aqui, você pode entrar no nosso próprio canal da Loja do Concurseiro. Tem outras aulas minhas mesmo falando sobre regra de três simples e regra de três composta. No meu canal no YouTube também, youtube.com.br professor Emerson Castro, você também encontra a aula de regra de três simples e composta para que facilite a sua vida. Está certo? Bem, o que a gente pode fazer agora? Muito facilmente, meus amigos. Esse B cancela com esse B. Está certo? Este zero cancela com este zero. E aí, o que nós temos aí? Nós temos lá em cima 144 e aqui embaixo 2 vezes 4. 2 vezes 4, você sabe que vai dar 8. Então, nós temos aí 144 dividido por 8, que vai dar quanto, pessoal? 18. Está certo? Então, 18 alternativa certa letra C. Olha só, qual é o detalhe, então? Você fez a questão aqui, ela era bem tranquila, não teve nem que analisar nada. A questão já disse que era diretamente proporcional e que era inversamente proporcional. Professor, se essa questão fosse de regra de três simples, que é o que realmente vai cair na sua prova, seria mais fácil ainda. Como seria a regra de três simples? Somente duas grandezas. Então, pense nessa questão somente com essas duas grandezas aqui. Como é que ficaria, então? Ao invés de aparecer o B e o 40, não teria. Então, ficaria 10 vezes 144 dividido por 2, está certo? Esquecendo esse B aqui. Tranquilo? Então, seria mais fácil ainda, porque a regra de três simples seriam apenas duas grandezas. Está certo? Beleza? Vamos, então, para a nossa questão de número 4. IBGE, ainda de 2016. A distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. E esse valor é chamado de uma unidade astronômica. A estrela Sirius, a mais brilhante do céu, está a 81 trilhões de quilômetros do Sol. A distância de Sirius ao Sol em UA é, veja só, a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Esse valor é chamado de UA. Então, está aqui, uma questão envolvendo exatamente regra de três simples. Uma unidade astronômica corresponde a 150 milhões de quilômetros. Eu não vou nem escrever ali o quilômetro, o Km. A estrela Sirius, a mais brilhante do céu, está a 81 trilhões de quilômetros do Sol. A distância de Sirius ao Sol em UA é. Então, aqui nós temos uma regra de três simples, está certo? Onde você percebe naturalmente que quanto maior a distância, quanto maior a distância da Terra ao Sol, maior a quantidade de unidades astronômicas. Então, se uma coisa aumenta e a outra também aumenta, quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, pensando nas setinhas, como é que ficariam? Essa seta para baixo e essa seta também para baixo. Está certo? Beleza? Para dizer que elas são diretamente proporcionais. Ou, simplesmente, basta que você pense da seguinte forma. Toda vez que a regra de três simples for diretamente proporcional, basta que você multiplique em forma de X. Que é aquela situação. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Está certo? Só que aqui nós temos um problema. Qual é o problema? É a quantidade de unidades de casa decimal. Como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Na verdade, na verdade. X vai ser igual a quanto? 81 trilhões dividido por 150 milhões. Uma maneira muito fácil de você trabalhar é usando potência de base 10. Milhões, tá? Milhões são seis zeros, né? Quando você fala um milhão, por exemplo, você coloca o um e coloca seis zeros. Então, quando você pensa em milhões, você está pensando em seis casas a mais. Então, vai ser 150 vezes seis casas, né? Não seriam seis zeros? Então, você usa 10 elevado a sexta. E aqui o 81, como é que ficaria trilhões? Depois do milhões, vem bilhões, que seriam nove casas. Depois que vem trilhões, que seriam, então, 12 casas, tá certo? Então, seria o que? 81 vezes 10 elevado a 12, tá certo? 81 trilhões, 150 milhões, tá? Como é que a gente vai fazer isso agora? Emerson, eu poderia colocar os 12 zeros aqui e os seis zeros aqui. E aí, eu cortaria. Poderia, tá? Como é que a gente pode melhorar isso aí para facilitar? Ao invés de você usar 150, você pode usar o 15. Se você usar o 15, aí, veja, não vai mais ser 10 à sexta. E sim 10 à sétima, tá? O que você pode fazer? Ao invés de você usar 81, você usa 810. Só que aí, ao invés de 12, vai ficar 11. Aqui, a jogada de potência de base, 10. Então, você vai dividir 810 dividido por 15. 810 dividido por 15, vai dar 54 vezes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 11 menos 7, 4. 54 vezes 10 à quarta. Então, é 54 com mais 4 zeros. 54 com mais 4 zeros. Nós temos aqui na letra C. Tá beleza? Professor, na hora da prova, se eu não lembrasse esse negócio aqui de potência de base 10, como é que eu poderia fazer? Você poderia fazer 81. Como são trilhões, você poderia colocar 12 zeros. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dividido. E o outro? 15 milhões. 150 milhões, né? 150 mais 6 zeros. Tá? Então, o que aconteceria? Aqui eu tenho 7 zeros. Eu cortaria com 7 daqui de cima. E aí, veja. Aqui ficou 8.100.000 dividido por 15. Que daria 540.000. Tá certo, pessoal? Beleza? Então, observa que a questão pode ser feita como potência de base 10. Ou dessa forma, né? 8.100.000 dividido por 15. E você ia achar 540.000 do mesmo jeito. Tá certo? Fechamos, então, aí a questão de número 4. Vamos lá. Chegamos aí na questão 5, que é a questão que vai dividir a metade da nossa aula, né? A razão entre o MMC e o MDC de 144 e 180 é... Primeiramente, vamos trabalhar com o MMC de 144 e 180. Basta você colocar aqui um traço e colocar os valores de números primos aqui do lado. Por 2, 72. E aqui, 90. Por 2, 36. E aqui, 45. Por 2, aqui dá 18. Aqui, repete. Por 2, ainda pode. Aqui dá 9. E aqui dá 45. Por 2, não pode mais. Então, vou trabalhar com 3. Por 3, aqui dá 3 e aqui dá 15. Por 3, novamente. Aqui dá 1. E aqui dá 5. Por 5, aqui dá 1. E aqui dá 1. Como é que eu acho o MMC fazendo a multiplicação de todo mundo que está aqui? Qual é a sugestão do professor Emerson? É que você passa sempre a multiplicação de baixo para cima. Mas, Emerson, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu sei disso. Porém, é mais fácil começar multiplicando pelos mais difíceis e depois ir só dobrando do que o contrário. Então, 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 3, 45. Vezes 2, 90. Vezes 2, 180. Vezes 2, 360. Vezes 2, 720. É o MMC. Certo? O que a gente vai trabalhar agora? Vamos trabalhar agora o MDC. Do 144 e do 180. No MDC, eu só posso colocar valores aqui que satisfaçam todo mundo lá no esquerdo. Então, se eu colocar de novo 2, olha o que vai acontecer. 36 por 2 dá 18, mas 45 por 2 não pode. Logo, dessa forma, eu não posso colocar o 2 aqui. Eu tenho que pensar em algum número primo que satisfaça os dois. Vai ser o 3. Porque quando eu coloco o 3 aqui dá 12 e aqui dá 15. Eu posso continuar pensando no 3, porque aqui dá 4 e aqui dá 5. Porém, agora não tem mais em quem pensar. Portanto, basta eu multiplicar. 3 vezes 3 dá 9, vezes 2 dá 18, vezes 2 dá 36. 36. E o que ele quer saber, então? Aqui é o nosso MDC. Mas, Emerson, não precisa chegar todo mundo no final aqui como 1? Não. No MMC, todo mundo tem que chegar como 1 no final. No MDC, não. Eu paro no momento em que eu não puder colocar mais valores primos aqui que satisfaçam todo mundo. Então, o que ele quer? É a razão entre o MMC, que é 720, e quem mais? O MDC, que é 36. Logicamente, 72 dividido por 36 dá 2, com mais um zero, 20. Então, você tem aí 20, alternativa, letra D. Então, a questão aí da SEE Pernambuco 2016, organizada pela FGV, fechamos aí falando de MMC e de MDC, alternativa, letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos, então, para a questão de número 6. Prefeitura de Osasco, São Paulo, 2014. Uma peça de 2 kg de presunto custa R$ 48,00. 2 kg de presunto custa R$ 48,00. Uma porção de 150 gramas custa X. Mais uma questão aí de regra de 3 simples. É lógico e evidente que quanto maior a quantidade, maior o valor. Quanto menor a quantidade, menor o valor. Meus amigos, sempre que você tiver uma grandeza aumentando e a outra aumentando, elas são ditas diretamente proporcionais. Ou, se uma está diminuindo e a outra está diminuindo também, elas também são ditas diretamente proporcionais. Elas só serão inversamente proporcionais quando uma aumentar e a outra diminuir. E vice-versa. Tá beleza? Tranquilo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui nós estamos com unidade de medida diferente. Tu lembra que também está no teu conteúdo do sistema métrico decimal. 1 kg é igual a 1.000 gramas. Então, qual é o macete aqui? Ao invés de trabalhar com 2 kg, é você trabalhar com 2.000 gramas. Por quê? Porque 1 kg corresponde a 1.000 gramas. Então, 2 kg corresponde a 2.000 gramas. Como é uma regra de 3 simples, eu já te falei. Você pode fazer cruzando. O produto dos meios é igual a 2 extremos. Ou, como eu falei, seta para baixo no local da variável. O valor que está na própria coluna do x já fica em cima. Não precisa estar com o 0,0 do real. Não precisa. E aqui, logicamente, já que é diretamente proporcional, a seta é para baixo. Se é para baixo, o valor que está na ponta da seta fica em cima. E o valor que não está na ponta da seta fica embaixo. O que a gente pode fazer aqui? Este 0 cancela com este 0. Eu posso simplificar, por exemplo, por 4. Por 4 dá 50. Por 4 dá 12. Está certo? O que mais que eu posso fazer? Eu posso ir mais além. Eu posso fazer agora este por 5 dá 10. E este aqui por 5 dá 3. Por exemplo, 12 vezes 3, 36 dividido por 10. 36 dividido por 10 dá 3,6. Como é dinheiro, então bota mais um 0. Então, R$3,60. Alternativa, letra D. Sapo, pessoal. Então, mais uma questão envolvendo regra de 3. E regra de 3? Simples. Já fizemos de várias maneiras. Se eu quisesse multiplicar o produto dos meios e dos extremos, também estaria correto. Sapo isso. Beleza, meus amigos. Então, vamos tocar para a questão de número 7. Mais uma vez, fica o convite. A gente pede que você faça o seu comentário. Dê o seu like. Não esqueça que é o seu comentário, é a sua sugestão, que vai fazer com que a gente coloque mais aulas gratuitas. Está certo? O valor do nosso pacote do curso completo também foi pensado nisso. Pensado em te ajudar. Pensado em fazer com que você, que não tem condições de pagar um valor muito absurdo, como tem vários outros cursos por aí, que você consiga pagar um valor bem básico, bem baixo, e também parcelado até em 12 vezes lá no caso do curso completo ou 4 ou 5 vezes no caso das nossas mega revisões de véspera. Então, fique à vontade para você sugerir, comentar, criticar. Não esqueça de dar o like. É isso que é importante para a gente. É importante que a gente consiga ter esse feedback seu, para que a gente possa crescer enquanto preparação para concurso público. Está certo? Tranquilo? Veja bem, com PESA 2014, para a limpeza de um reservatório, é utilizado um produto concentrado, que deve ser diluído em água. Esse produto é comprado em embalagem de 1,5 litro. E junto vem um copinho de 50 mililitros. 50 mililitros, você sabe que é 50 ml, que é chamado de medida. A instrução para a utilização do produto que aparece no rótulo é diluir uma medida do produto em 3 litros de água. A quantidade de água em litros que deve ser usada para diluir uma embalagem inteira desse produto é igual a... Primeira coisa é saber quantas medidas nós temos aqui. Como é que a gente vai saber? A embalagem toda é de 1,5 litro. Só que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Então, 1,5 litro é a mesma coisa que 1.500 ml. Presta atenção. 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Então, 1,5 litro quer dizer 1,5 litro. 1,5 litro, então 1.500 ml. Está certo? 1.500 ml é o total. Cada medida corresponde a 50 ml. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu tive que passar de litro para ml? Porque eu quero descobrir quantas medidas tem nessa embalagem toda. E a medida foi dada em ml. Então, ou tudo fica em ml, ou tudo fica em litro. Esse cálculo eu tenho que fazer com base na mesma unidade de medida. E agora, como é que vai acontecer? O ml, claro, vai cortar com ml. Este zero corta com este. 150 dividido por 5 dá igual a 30. 30 o quê, pessoal? 30 medidas. Então, quer dizer que essa embalagem de 1,5 litro, ela consegue colocar 30 medidas. E quanto é cada medida? 50 ml, está certo? Agora, olha só. A quantidade de água em litros que deve ser usada para diluir uma embalagem inteira desse produto é igual a... Presta atenção, pessoal. Nós temos 30 medidas. Mas olha como é que está a recomendação no rótulo. Diluir uma medida do produto tem 3 litros de água. Então, se você quer saber a quantidade de litros, basta você fazer o quê? Pode ser uma pequena regra de 3, né? Uma medida está para 3 litros, bem como 30 medidas está para x, ou facilitando a nossa vida. Se uma medida é 3 litros, 30 medidas é quanto? 30 vezes 3. 30 vezes 3, então, dá igual a 90. 90 é o quê? 90 litros. Então, quer dizer que são 90 litros, alternativa letra D. Beleza? Então, aqui uma questão que envolveu unidade de medidas, né? O sistema métrico decimal, transformação de litro para ml. E uma conta com operação de números inteiros, né? Beleza? Fechamos a questão 7, vamos em frente. Então, estamos chegando quase ao final. Espero que você continue até o final, porque quanto mais você ficar conectado conosco, mais chance você terá de se aprovar. Certo hospital, está aí a Prefeitura de Osasco em 2014, né? Certo hospital atende emergências e, em certa semana, os números de atendimento diários estão no gráfico abaixo. Então, aqui nós vamos ter análise e interpretação de gráfico, que é um dos itens do teu concurso, do teu edital. A razão entre, razão também é um item, entre o número de atendimento nos 5 dias úteis, 5 dias úteis, 5 dias úteis, ou seja, de segunda a sexta, e o número de atendimento no final de semana, final de semana, sábado e domingo, é. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, na segunda, basta olhar, isso aqui é um gráfico em barras, né? Onde você tem bem aqui o topo alinhado com o 3. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui na segunda foram 3 atendimentos, tá? Na terça, mesma coisa, mesma direção. Então, também são 3. Na quarta, olha o topo onde está. Qual é a direção? 5. Então, aqui são 5. Na quinta, o topo da barra está na direção do 4. Na sexta, o topo da barra está no 5. Então, dias úteis, eu vou parar aí. Como ele falou que ele quer uma razão, razão é o quê? Então, é uma divisão, certo? 3 mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, dias úteis, igual a 20 atendimentos diários relacionados a essas emergências aí. E o número de atendimentos no final de semana. Olha aqui no sábado. O topo da barra, projetando aqui para esse eixo, dá igual a 9. E, no domingo, o topo, se você projetar para cá, dá igual a 7. Então, o final de semana é 9 mais 7, que dá igual a 16. 20 por 16. Observando aqui, você não tem essa resposta, mas é claro, porque você tem condição de simplificar ainda. Você pode simplificar em cima e embaixo por 4. 20 simplificado por 4, dá 5. 16 simplificado por 4, dá 4. Logo, então, a resposta vai ser 5 quartos alternativa A. Beleza? Então, a oitava questão, interpretação de gráficos, análise, envolvendo também razão. Se você pode simplificar, você tem que simplificar. Já, certas alternativas não vão vir com o valor não simplificado. Olhe para o numerador, olhe para o denominador. Observou que há possibilidade de simplificar? Então, tem que simplificar. Beleza? Tranquilo? Fechamos a questão 8. Vamos em frente. Nossa penúltima questão. Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, 2015. Mauro comprou duas canetas e três borrachas. Vamos fazer assim, duas canetas e três borrachas. Obviamente, o C é o valor da caneta e o B é o valor da borracha. Por R$37,50. Não precisa colocar aquele zero no cálculo. Fátima comprou na mesma loja três canetas. Vou mudar a cor para facilitar. Três canetas e quatro borrachas por R$54,00. Nessa loja, todas as canetas têm o mesmo preço. Também tem o mesmo preço todas as borrachas. Nessa mesma loja, cinco canetas e duas borrachas custam... Então, ele quer saber isso. Cinco canetas e duas borrachas. Claro, é evidente que para você saber o valor de cinco canetas e duas borrachas, você tem que primeiro saber quanto custa uma caneta e quanto custa uma borracha. Então, aqui está envolvendo um assunto chamado sistema de equações do primeiro grau. Então, vamos envolver o assunto de equações do primeiro grau. Um dos métodos é o método da adição, o outro dos métodos é da substituição. Só que, olhando para cá, vai ficar complexo de usar qualquer um dos dois. Então, qual é o macete que a gente vai fazer aqui? Nós vamos, por exemplo, observar que o C aqui é 2 e aqui é 3. Então, como eles são valores que não são múltiplos um do outro, qual é a grande sacada? Se aqui é 2, você coloca aqui vezes 2. Se aqui é 3, você coloca lá para cima vezes 3. É uma espécie de inversão. Onde está 2, multiplica por 3. Onde está 3, multiplica por 2. Essa técnica funciona quando não forem múltiplos os valores. Emerson, como assim? Se aqui fosse 4C, por exemplo, ao invés de eu multiplicar as duas, bastava que eu fizesse a de cima vezes 2, porque aí já ia dar o 4. Claro, é evidente que eu vou te falar ainda a questão do sinal. Se eu multiplicar 2 por 3, vai dar 6. Se eu multiplicar 3 por 2, vai dar 6. Ambos positivos. Então, o que a gente vai fazer? Um deles tem que ficar o quê? Pessoal, negativo. Para quê? Para poder cancelar. O objetivo aqui é você fazer com que você tenha a mesma variável oposta na outra equação. Quando eu coloco menos 2, agora sim. Agora, olha o que vai acontecer. Olha só. A equação de vermelho vai ficar 2C vezes 3. 6C. 3B vezes 3. Cuidado, esse é um erro muito comum. O pessoal só quer multiplicar quem interessa para ele. Não. É toda a equação. 3B vezes 3, 9B. 37,5 vezes 3. Vai dar 90, 111, 112,5. Menos 2 vezes 3C. Olha aí agora. Olha agora. Menos 6C. 4 vezes menos 2, menos 8B. 54 vezes menos 2, menos 108. Agora, eu posso trabalhar o método da adição. Observe aqui. Por que eu coloquei um negativo e outro positivo? Para que aqui aparecesse a variável C com sinal contrário. 6C com menos 6C. Corta. 9B somado com menos 8B. Dá igual a B. 112,5 somado com menos 108. Vai dar 4,5. Como é dinheiro. 4,50 reais. Então, quer dizer que uma borracha nessa questão custa 4,50 reais. Ele não quer saber isso. Ele quer saber o preço de 5 canetas e 2 borrachas. Eu já achei o valor da borracha. O que eu vou fazer agora? Achar o valor da caneta. Como? Eu vou pegar qualquer uma dessas equações e trabalhar com 4,5 no lugar do B. Eu vou usar essa de preto. Bem aqui. 3C mais 4B igual a 54. 3C mais 4 vezes B. B é o valor da borracha. Acabamos de falar. 4,50 reais. Não precisa colocar o zero. 3C mais 4 vezes 4,5. Dá 18 igual a 54. Olha só. Uma equação bem simples agora. 3C. O 18 está somando. Passa para o outro lado diminuindo. 54 menos 18 dá igual a 36. 36, o 3 que está multiplicando passa para lá dividindo. 36 dividido por 3. 36 dividido por 3 dá igual a 12. 12 o quê? 12 reais. Mas lembra? Ele não quer saber quanto é o valor da borracha. Ele não quer saber quanto é o valor da caneta. Ele quer saber o valor de uma compra. no sentido de que são 5 canetas e 2 borrachas. Então, como é que a gente vai fazer aqui? 5 canetas mais 2 borrachas. É isso que ele quer. 5 canetas. Preço de uma caneta. 12 reais. Mais 2 borrachas. Preço de uma borracha. 4 reais e 50. 12 vezes 5 dá 60. 2 vezes 4,5 dá 9. 60 mais 9 dá 69 reais. Então, olha só, pessoal. Observe aí. Então, quer dizer que chegamos à conclusão que nós achamos o valor de uma borracha, achamos o valor de uma caneta, e depois a gente descobriu que 5 canetas e 2 borrachas dão um total de 69 reais alternativa à letra E. Então, é uma questão envolvendo equações do primeiro grau, basicamente envolvendo a situação de sistema de equações do primeiro grau. Está certo? Beleza? Então, usamos aqui a técnica da adição, o método da adição. Mas, antes disso, usamos esse artifício matemático. Para quê? Para fazer com que a variável C fosse oposta ou simétrica em ambas as equações. Veja que na equação de cima ficou positivo C e C, e na equação de baixo ficou negativo C e C. Para que isso? Para que quando eu usasse o método da adição, eu pudesse cortar. Beleza? Tranquilo? Vamos, então, para a nossa última questão aí. Uma questão agora do BNB 2014. Francisco estava devendo 2.100 reais à operadora do cartão de crédito, que cobra taxa mensal de juros de 12%. Então, aí é o juros simples. No dia do vencimento, pagou 800 reais e prometeu não fazer nenhuma compra nova até liquidar com a dívida. No mês seguinte, no fim do vencimento da nova fatura, pagou mais 800 reais. E, um mês depois, fez mais um pagamento, terminando com a dívida. Sabendo que Francisco havia cumprido a promessa feita, ou seja, de não fazer nenhuma compra nova até liquidar a dívida, o valor do último pagamento, desprezando os centavos, foi D. Então, vamos lá. A questão até pode ser feita como porcentagem direta. Haja vista que sempre é um mês, um mês. Mas, vamos lembrar, falando de juros simples, a fórmula é essa. Juros é igual a CIT sobre 100. Ou, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Está certo? Veja só, então. Como é que a gente pode trabalhar aí? Primeira situação. Nós tínhamos um valor de 2.100. Cobrava taxa mensal de juros de 12%. No dia do vencimento, ele pagou quanto? 800 reais. Então, 2.100 menos 800 reais. 2.100 menos 800 reais. Que dá 1.300. Então, capital. 1.300 foi a dívida dele. Qual é a taxa? 12% ao mês. Quanto tempo depois ele pagou? 1 mês. Está certo? Então, 1 mês depois, quanto é que ele devia? Este zero morre com esse. Esses dois aqui de cima. 13 vezes 12. 13 vezes 10, 130. Juros de 156 reais. Logo, quanto é que esse camarada está devendo? 1.356 reais. Um mês após. Só que olha o que aconteceu. No mês seguinte, é aqui que nós estamos. Esse primeiro 800 já foi. O que foi que eu fiz? 2.100 menos 800. Por quê? Porque foi no dia do vencimento. Não tem juros quanto a esse. Sobrou quanto? 1.300 de dívida. Um mês depois, que foi quando ele pagou mais uma parte, ele já está devendo 1.356. Não, perdão. 1.300 mais 156. Ou seja, 1.456. O que foi que ele fez? Pagou mais 800. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos descontar 800 reais. 1.456 menos 800 reais. Então, o camarada deve agora. 656 reais. Vamos recapitular. Eu já tenho um capital de 656. É esse valor que eu vou trabalhar. Como eu já trabalhei com você aqui, essa forma dos juros, Eu vou lembrá-lo que também nós temos a fórmula do que a gente chama de montante. Montante é igual a capital mais juros. Foi essa fórmula que eu usei bem aqui. 156 eram os juros. Eu somei com 1.300 que era o capital e deu esse montante. 1.456. E aí eu vou te apresentar mais uma fórmula para você não esquecer. Essa fórmula associada à fórmula dos juros Transforma nessa aqui. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Sendo que essa taxa eu não vou usar em porcentagem. Eu vou usar em valor unitário, em valor decimal. Está certo? Então fica a montante é igual. Qual é o valor que eu tenho agora? O meu capital. 656 vezes 1 mais a taxa. Quanto é a taxa? 12%. 12% é 12 dividido por 100. 0,12. Vez o tempo. Quanto é o tempo? 1, porque é 1 mês. Então montante vai dar igual a 656 vezes. 0,12 vezes 1, 0,12. Mais 1, 1,12. Logo, 656 vezes 1,12. Vai dar 734,72 reais. E 72 centavos. Mas, emerso, eu poderia fazer também usando a fórmula dos juros. Aí eu colocava o capital aqui, 656. O 12 aqui. Está certo? E 1 aqui. Aí eu faria a conta. Pegava esse valor e depois somava com 656. Não tem problema. Está certo? Poderia ser feito dessa forma também. Só que o objetivo da nossa aula aqui, está certo? É mostrar para você várias opções de trabalhar. Então nós vimos essa questão de juros simples. A forma dos juros simples. A fórmula do montante básica, que é capital mais juros. E vimos agora, por último, a fórmula do montante. Já junto dos juros. Está certo? Só que tem que lembrar que a taxa nós não usamos em porcentagem. Nós usamos ela já em valor unitário. Por quê? O que é 12%? É 12 dividido por 100. E quanto é 12 dividido por 100? 0,12. Então a resposta aí, 734 reais e 72 centavos. Como ele falou, para desprezar, olha aqui, desprezando os centavos. Então você vai trabalhar com a letra E, 734. Está certo? Então fechamos a questão 10. Com isso, fechamos também a nossa videoaula. Eu queria agradecer a você, dizer que é uma grande satisfação estar começando esse projeto aqui no YouTube contigo. Falando já na nossa primeira videoaula, 10 questões importantes da Fundação Getúlio Vargas para a sua aprovação no IBGE. Está certo? Dizer que nós estamos aqui abertos no canal e no nosso site a receber informações suas. Procure o nosso Fale Conosco no site. Não esqueça. Não perca tempo. Adquira logo o seu curso completo. Está certo? Que você não vai se arrepender tanto com as aulas de teoria, de exercícios e também com a nossa postilha. Está certo? Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso. Aqui no canto do vídeo você encontra o ícone onde você pode clicar e se inscrever. Mais uma vez, na descrição aqui do vídeo você encontra um link que vai te levar lá para a nossa página da Loja do Concurseiro que vai falar sobre os nossos cursos completos. Está certo? E você vai ter mais detalhes sobre o produto. E não deixe de dar o like nesse vídeo e nos outros vídeos da Loja do Concurseiro que você estiver assistindo. Fique com Deus e até a próxima. Bons estudos e fé na missão. Até mais.